E aí pessoal, beleza? Eu sou o Elton Sousa e este é um tutorial sobre o Finale. Nele vamos abordar alguns atalhos da ferramenta Speed Entry Tool. Inicialmente vamos abrir um documento aqui padrão e vamos utilizar a ferramenta Speed Entry Tool. Nessa cor cheia aqui, um pouquinho deitada. Você clica nela e aparece o quadro de inserção de notas. Um atalho que vocês muito provavelmente irão usar bastante é a ligadura de duração ou ligadura de prolongamento. Essa ligadura é diferente da ligadura de expressão. A ligadura de prolongamento soma duas durações com a mesma nota. Então, para usar a ligadura de prolongamento, eu vou inserir a primeira figura atribuída a uma nota. Aperto a tecla igual ou a tecla T e depois eu coloco a segunda figura. É possível também utilizar essa ligadura ultrapassando o compasso. Outro atalho que muito provavelmente será muito requisitado na hora da edição é colocar bemol, natural e sustenido. É muito importante na hora de colocar um bemol, natural ou um sustenido, você saber plenamente qual é a condição atual da nota. Na grande maioria das músicas, esta condição é determinada pela tonalidade da música. Vamos supor que, nesse meu exemplo, a tonalidade é C ou Lá menor. Então, eu sei que, naturalmente, todas as notas são naturais. Então, se eu quero acrescentar um sustenido, eu estou tornando aquela nota, que era natural, um pouquinho mais aguda. Para isso, eu insiro a nota e, para torná-la um pouco mais aguda, aperto a tecla mais. Também é possível apertar a tecla S. Agora, se eu quero tornar essa mesma nota bemol, torná-la um pouco mais grave, eu aperto a tecla menos ou a tecla F. Assim, as teclas menos e mais alteram a condição de bemol, natural ou sustenido, ou até ainda dobrado sustenido e dobrado bemol. Caso eu queira lembrar a condição da nota, há duas maneiras. Uma maneira é com parênteses, então aperto a tecla P. Uma outra maneira é você apertar a tecla A. Um outro atalho com o teclado, que certamente terá bastante utilizado, é a inserção de quiáteras. Vale lembrar que uma quiátera é um agrupamento de figuras que excede um espaço determinado de tempos. Por exemplo, se eu quero inserir uma quiátera de três figuras, que a gente chama de tercina. Com a figura colcheia, eu vou apertar o atalho CTRL 3, veja que vai aparecer um 3 aqui, e eu vou inserir logo de cara uma colcheia. E depois as outras notas. Se, por exemplo, eu quiser fazer uma semínima e uma colcheia com esse mesmo atalho, Ainda assim, eu vou ter que inserir uma colcheia primeiro, e depois mudar a figura inicial. Então, CTRL 3, aperto a colcheia 4, volto o cursor aqui, aperto o cursor do teclado para a esquerda, e aperto 5, depois insiro a próxima colcheia. Você pode inserir com o teclado, você pode inserir quiáteras do número 2 até o número 8. Caso você queira fazer uma quiátera que exceda esses números, você vai apertar CTRL 1, e vai aparecer a janela de definição de quiátera. Nela você vai definir quantas figuras, qual é a figura padrão, e ela vai preencher o espaço de quantas figuras. Então, no caso, eu vou inserir aqui 9 semicolcheias, que vão preencher o espaço de 2 colcheias. Então, aperto OK. Como eu falei que é semicolcheia, então inicialmente eu vou já colocar uma semicolcheia, que é o 3. Ficou um pouco apertado, mas só eu clicar fora. Outra coisa que pode também ser bastante utilizada é a cópia por camadas. As camadas em uma partitura geralmente são utilizadas quando você está copiando uma partitura para piano, para violão, ou uma partitura em que todas as vozes estejam escritas em uma mesma pauta. Para isso, eu recomendo sempre começar pela pauta mais aguda, por mais que esta pauta esteja iniciando com pausa. Agora, para escrever a camada que vem abaixo dela, eu aperto 2 aqui embaixo. Várias coisas que eu fizer aqui não afetarão a linha de cima. Como no final e na grande maioria dos editores essas camadas são limitadas apenas a 4 camadas, é importante você tentar agrupar camadas que tenham a mesma divisão. Veja só esse primeiro exemplo. Sonoramente, essas duas formas de escrita soam exatamente igual. Contudo, esta forma aqui é a forma mais fácil e mais simples para o instrumentista entender o que está acontecendo. E é isso pessoal, curtam, compartilhem, comentem com dúvidas ou com sugestões de próximos vídeos. E um abração pessoal!